Na Guiné-Bissau, o novo ano letivo nas escolas públicas pode arrancar com uma onda de paralisações. A Frente Social, que engloba quatro sindicatos dos setores da saúde e educação, entregou mais um pré-aviso de greve ao Governo. A organização exige, entre outros direitos, o pagamento de salários atrasados e a melhoria das condições de trabalho. Esgotadas todas as alternativas para evitar novas paralisações nos setores da saúde e educação guineços, a Frente Social anuncia a entrega de um novo pré-aviso de greve ao Governo liderado por Rui Duarte de Barros. No dia 20 de mês passado, entregámos um caderno reivindicativo em como poder alertar o Governo, advertir o Governo no sentido de fazer prevenção e tomar diligências necessárias para poder evitar as paralisações nos dois setores, neste caso, educação e saúde. Mas compreendemos que os encontros não têm sido um encontro de grande diligência, de grande interesse do Governo em poder resolver o problema. Entre as principais preocupações da Frente Social estão o pagamento de salários atrasados, a regulamentação da situação de alguns profissionais e a melhoria das condições de trabalho. Nós continuamos a ter problemas em relação aos contratados de educação, que são, neste momento, cerca de 5 mil. Estamos a referir professores de ensino básico e secundário, que já estão quase, um ano letivo passado, alguns não receberam, se calhar, nenhum mês e outros receberam só dois meses. E achamos que isso é injusto. E essas pessoas até ainda não têm um novo contrato para poderem licionar o ano letivo que vai começar. E também a mesma situação em relação à saúde. O portavoz da Frente Social, que representa quatro sindicatos dos setores da saúde e educação, expressou a disposição da organização em evitar paralisações desde que haja vontade do Governo. É uma previsão, sim, de 7, 8 e 9. Contudo, mantemos, ou seja, estamos abertos àquilo que é diálogo social para que, em caso o Governo vier a tomar diligências necessárias para que possamos evitar a greve, vamos evitar a greve. O novo ano letivo nas escolas públicas já foi oficialmente inaugurado e existe o risco de que comece com interrupções. O Presidente da República da Guiné-Bissau comentou, de uma forma irónica, a crescente crise política na Assembleia Nacional Popular, recém-chegada dos Estados Unidos da América, onde participou na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Maru Sissoko em Baló diz aguardar com serenidade uma possível manifestação popular no país. O Presidente da República, o Maru Sissoko em Baló, regressou ao país vindo dos Estados Unidos, após a Assembleia Geral das Nações Unidas, no momento em que a crise na Assembleia Nacional Popular e no seio dos partidos políticos, se agravou. Durante este dia, nos Estados Unidos, a gente teve, mantive vários encontros a alto nível com vários chefes de Estado, para não pedir aqueles que pediram já, para não pedir contexto político, mundial, político e também dando para não reativar o que manda de países. Questionado se a situação atual da Assembleia Nacional Popular seria consequência da ameaça que fez antes de partir, Sissoko em Baló respondeu de forma irónica, afirmando que o jornalista já havia dado a resposta. Sobre a possibilidade de uma manifestação popular anunciada pela coligação Pai Terra Arranca, sem uma data precisa, o chefe de Estado voltou a ironizar, dizendo que aguarda a sua realização e que todos irão assistir ao desenrolar dos acontecimentos. É importante lembrar que essa movimentação na presidência da ANP ocorreu após o Presidente da República ter ameaçado Simões Pereira, alertando que ele poderia perder o cargo caso fossem discutidos assuntos relacionados ao Supremo Tribunal de Justiça e a CNE na reunião da Comissão Permanente, o que acabou por acontecer. O ministro dos Grossos Estrangeiros da Guiné-Bissau desceu duras críticas em Nova Iorque à forma como alguns países atuam face aos conflitos mundiais. Também em declarações à ONU News, Carlos Pinto Pereira considerou fundamental que a África caminhe unida e que se façam as reformas nas Nações Unidas para uma maior participação do continente africano nos grandes órgãos de decisão. Esperemos que seja desta vez, que de facto seja possível, quer ao nível da Assembleia Geral, quer ao nível do Conselho de Segurança, quer ao nível da ECOZOG, da Comissão de Construção e Consolidação da Paz, que consigamos de facto fazer as reformas que se impõem, porque não faz sentido nenhum que, por exemplo, a África não esteja representada no Conselho de Segurança ou que, por exemplo, o direito de veto seja usado como tem sido usado e abusado para proteger situações que são absolutamente inadmissíveis. Nós estamos a viver situações de genocídio autêntico e não vemos a comunidade internacional a tomar as medidas e a aplicar essas medidas por forma a acabar com esses abusos e isso por causa do chamado direito de veto que alguns países têm e que utilizam de forma indebida para proteger os seus amigos. Nesta ocasião, para lançar um apelo ao Sul Global para nós, de facto, nos unirmos mais. Nós temos que apresentar-nos perante a comunidade internacional a uma só voz. Porque no dia em que fizermos isso eu estou convencido que, digamos, no dia em que não deixarmos que nos dividam eu estou convencido que a África terá um papel determinante no futuro da humanidade. A última notícia deste Repórter África tenha um excelente fim de semana. Legenda Adriana Zanotto